Este programa não é recomendado para menores de 14 anos. Muito boa noite meus conterrâneos do estado do Ceará. Estamos hoje com a convidada ilustre Silvana Oliveira de Souza. A doutora Silvana, deputada estadual aqui do Ceará. A doutora Silvana é casada também com o doutor Jaziel, que já foi vereador de Fortaleza, já foi deputada estadual, hoje é deputada federal, defendendo a família e os valores cristãos lá no Congresso Nacional. A doutora Silvana foi eleita em 2010 com 32.207 votos. Em 2014 com 41.449 votos. E em 2018 com surpreendente 61.244 votos. E o mais interessante, 2014, 2018, doutora Silvana simplesmente tirou, teve sufragio no seu nome, nas urnas, teve votos em todos os municípios do estado do Ceará. É um feito que tem que ser considerado. Doutora Silvana, muito prazer estar aqui com a senhora e pode se dirigir inicialmente ao nosso público. Quero primeiro agradecer a honra de estar entre os três ilustres apresentadores, que mantêm o programa de uma audiência incrível, incrível, porque é um programa comprometido com a verdade. Pra vocês terem uma ideia, eu vim pra cá, literalmente, para uma entrevista sem ter nada ensaiado. Não sei o que é que vão me perguntar, só sei que vamos ter uma conversa sobre política aqui, sobre atuação, sobre o Ceará. Então, isso foi a primeira vez, quero que fique notificado isso aqui, foi a primeira vez que um programa me surpreende. Eu, como sou muito corajosa, resolvi e vi aqui as cegas certas de poder contribuir para que esse programa continue sendo esse sucesso. Estou muito feliz, muito honrada por estar aqui entre vocês. Doutora, pode ter certeza de uma coisa, a honra é nossa de receber. Aqui nós só recebemos pessoas, em geral empresários, políticos, ou qualquer personalidade que seja comprometido com a verdade e com a sociedade cearense, principalmente. Então, é por isso que a senhora está sentando aí hoje. E nós vamos falar, né, Márcio, de casa, casamento, um pouco de política, vamos falar no geral, vamos explorar a doutora Silvana, não é isso? É isso mesmo, é uma alegria tê-la conosco e esses resultados, eles são realmente o resultado de Deus na sua vida. A gente percebe sempre nas falas da senhora, quando a senhora se pronuncia na Assembleia, que a senhora sempre coloca valores que são bem coerentes, valores bíblicos, valores sociais, que realmente estão em falta. E a gente fica feliz em ter uma pessoa como a senhora na Assembleia. Ai, que bom, obrigada, gente. Doutora Silvana, nos conte inicialmente um pouquinho do seu histórico na política, como se deu. Bem, é mais outra polêmica. O que ele inspirou, aliás, o que ele inspirou, né? O que me inspirou foi ter, desde cedo, a minha vida com o Jaziel, nós começamos a namorar já antes da faculdade, antes de cursarmos medicina, e ele já tinha o sonho de ingressar na política. Então, já como acadêmicos de medicina, a gente fazia trabalho social, nas igrejas, nos bairros. E isso, mas sempre o sonho era dele, o que eu sempre aprendi com a minha mãe, que a gente abraça, para você ser uma família, você tem que abraçar o sonho do seu marido. Então, eu só ajudava a ele. Então, ele foi vereador, a gente formou, ele foi vereador, foi deputado estadual, foi deputado estadual de novo, e depois ele resolveu o que não queria mais. Aí eu disse, não, mas não tem sentido, a gente trabalhou tanto, você lutou tanto e agora você quer desistir, um capital político enorme. Ele disse, não, minha filha, eu quero dar um tempo, eu quero me dedicar a esse momento mais à igreja, e eu não quero ir, só se você quiser, agora se você quiser, aí eu lhe boto. Aí eu dei aquele desejo, aquele fogo bom de me sentir atuando, participando, e mostrar que eu tinha aprendido com ele. E muitas pessoas dizem assim, ah, essa coisa da mulher, na sombra do marido, então pode noticiar aqui, no programa Ser de Contas, eu vivo da sombra do meu marido, literalmente. Se isso dói para alguém, se a pessoa, eu gosto de dizer assim, se está lhe incomodando, dê logo duas convulsões ou três em uma vez, sei lá. Porque a pessoa vai se incomodar. Aliás, é o que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, isso não significa submissão. Não. É como a doutora disse aqui. Não significa submissão no sentido pejorativo da palavra. De diminuição. Óbvio, é óbvio. Mas a submissão em amor, como a doutora Silvana falou aqui no bastidor. Sim, é como a doutora disse aqui nos bastidores, numa tribo não dá para ter 10 cacique. Não, não. Esse programa é bem administrado, porque tem a sua liderança, Marcele. As coisas funcionam, porque você tem a ideia, dizer, eu quero assim. Você vai lá falando com seus assessores, e o programa é um sucesso. Então, a minha vida, na minha casa, eu quero que isso, a minha vida é pública. A minha casa tem liderança. Agora, a Bíblia é bem clara. Na falta do marido, aí a mulher assume a liderança. Então, esse cuidado, eu gosto muito de falar sobre isso, até porque foi uma das pautas e bandeiras da minha campanha na televisão. Eu dizia, sou contra o feminismo, literalmente contra o feminismo. O feminismo, ele luta pela desconstrução da sociedade. A única sociedade que pode se manter estável é a sociedade patriarcal. Aquela que é segundo o modelo de Jesus. Eu disse isso várias vezes na campanha, tanto eu como o Jaziel. Fui muito criticada por isso, mas mantenho essa definição de vida. E a minha vida tem dado certo. Lá na minha casa, pastor, eu sou uma rainha. E os números provam, né? Os números provam. Na minha casa, eu sou uma rainha. Agora, o meu marido, ele é o rei. Ele lidera a minha casa. E a minha casa é confortável, quer alguma coisa. Os meus meninos me obedecem, mas a última palavra é do Jaziel, é do meu marido. E isso não me diminui. O cuidado, eu estou aqui entre homens, eu gosto, eu estou aqui agraciada entre os homens. Mas o cuidado, esse zelo maior que o homem tem que ter pela mulher é um peso, é uma sobrecarga na vida do homem. É tanto que os homens vivem menos, historicamente. Historicamente, vamos atrás aí dos primórdios. Porque a sobrecarga para manter a casa. Ai, doutora, a história é contra o trabalho da mulher? Não. Por muitas vezes eu ganhei mais que o Jaziel. Eu sou a favor da hierarquia. Toda sociedade que tem uma hierarquia é uma sociedade organizada, é uma sociedade que respeita leis, que respeita valores. Então, eu não me envergonho. Aliás, eu uso, utilizo como bandeira que gosto de ser mulher, gosto de ser frágil. A fragilidade da mulher, o apóstolo Pedro fala... Abre aspas, né? Abre aspas, né, doutora? Abre aspas. Quando se fala em fragilidade, não significa aquela fragilidade de quem não opina, de quem não participa, de quem é só omisso ou arrasta no pé das pessoas. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma comunhão, de uma relação familiar onde existe respeito e hierarquia. Abre aspas. Mas agora, só um minutinho, o Reboso, não querendo te cortar, eu preciso chamar a nossa faculdade FMB. Faculdade Macito do Barulho Turité, do nosso professor querido... Professor Edilson, olha, excelente faculdade. Não está só no Ceará, no Brasil todo e em outros países também. Professor Edilson, aquele abraço. Às vezes, as tempestades surgem para nos provar o quão podemos ser fortes. Nossos projetos jamais poderão ser esquecidos por conta dos desafios que a vida nos proporciona. Mas se o assunto é conhecimento, a FMB é sua parceira na busca dos seus sonhos. Processo Seletivo 2021.2 FMB para os cursos de Administração, Contábeis, Direito, Pedagogia, RH, Serviço Social e Teologia. Todos com desconto de 55% até o final do curso. Saiba mais acessando nossas redes sociais. Faculdade do Maciço de Barulho Turité, seu sonho ao seu alcance. Voltando então, vocês viram aí a Faculdade de Maciço do Barulho Turité, para mim, o melhor sino à distância que há. Mas, Reboça, desculpa te cortar aí, mas eu tenho que lembrar que existem os nossos colaboradores, né? Sim, e a realidade hoje é a educação à distância, né? Exatamente. A Faculdade de Maciço do Barulho Turité está aí de porta. Pode fazer essas colocações. Na verdade, como eu ia dizendo, as pessoas que falam contra o patriarcado, são pessoas ignorantes, no sentido de que ignoram a história. Antes de surgir o povo hebreu, a mulher era relegada a segundo plano, como se não tivesse sequer alma. Era tratada como se fosse uma propriedade, um bicho, um animal. Ela não tinha direito a opinar dentro da sociedade, em todos os povos que tinha na Terra. Quando surgiu ali o povo hebreu, que veio o patriarcado, aí a mulher foi valorizada. A mulher foi elevada a um status de, realmente, de companheira, né? Do patriarca, de auxiliadora. E quando Jesus veio, muito mais, porque ele equiparou a mulher ao homem, até mesmo no que mais a mulher atacada, até na sociedade, na relação sexual. Quando diz que o corpo da mulher não pertence à mulher mais ao marido. E o corpo do marido não pertence ao marido. Mas a mulher, ele igualou para sempre o homem e a mulher. Agora, cada um com o seu papel. E eu parabenizo a doutora Silvana, que tem a coragem. Porque hoje, Marcio e Marcieli, se você falar alguma coisa que é contra o pessoal do mimimi, do politicamente correto, quantas ameaças eu recebo no meu Instagram? Sim, mas vamos falar de política? Política. Vamos falar do nosso Estado? Agora é importante a gente perceber... Você tem uma pergunta, Marcio. Não, mas senão a gente vai ficar aqui... Mas é importante a gente perceber uma coisa. Vamos fazer o seguinte... Isso que ele está falando é política. Porque são os valores de hoje, não é política? Vamos mudar um pouquinho essa vibe, porque nós temos que explorar a deputada aqui, politicamente. É um prazer. É como vocês, na apresentação, é o terceiro mandato. E é crescente a votação. Isso significa que as pessoas estão reconhecendo o vosso trabalho dentro da Assembleia. E eu queria que vocês aí, tanto ou o Marcio ou você, perguntassem alguma coisa em relação à política. Doutora Silvana, qual a sua relação com o governo do Estado do Ceará hoje? Como é que é essa relação? Eu sou totalmente oposição ao governador Camilo Santana. Até porque... E digo, aproveito esse programa para dizer que já fui em situação, já fui em situação e fui em situação da seguinte forma. O governador Camilo Santana chamou, me convidou e eu disse, olha, eu só vou se for com todos os meus pastores. Se o senhor se comprometer com as pautas da nossa igreja, porque eu sou a favor de uma política que seja mesmo para transformar. Eu não quero estar só esculhambando todo mundo, ah, mentiroso, é esse, é aquele outro, só em redes sociais. Não leva nada. E o mandato em si não frutificar. Você não ter algo de realmente concreto para apresentar para a sociedade. No mandato passado, o governador Camilo Santana nos convidou, eu levei mais de 60 pastores no dia do pastor para a Assembleia Legislativa e ele se comprometeu com as nossas pautas. Olha, eu estou chamando a deputada Silvana para a nossa base e estou comprometido com as pautas. Mas o que acontece é que ao longo do mandato, aí teve o plano estadual de educação, que nós vencemos, ele liberou a base, mesmo sendo um governo de esquerda, mas liberou e a gente venceu a pauta do plano estadual de educação. Mas com o decorrer do mandato, nós vimos que a igreja, e muito especialmente agora nessa pauta da Covid, a igreja foi colocada completamente de escanteio. Escarnecida até. Escarnecida até. Doutora Silvana, ele cumpriu com o que ele... Não, não, não. Do mandato passado, que foi o plano estadual de educação, ficou ok. A senhora anota isso junto aos secretariados? Porque para mim eles são um bando de manipulados, né? Eu nem vou lá. A secretaria nem vai lá, né? O único secretário que eu visito, já fui algumas vezes, que respeito muito o trabalho dele é o Cabeto. É um médico por excelência, um cidadão de bem, assim, me recebe muito bem. Não é nem assim, doutora. Ele não estava submisso aos Ferreira Gomes. A senhora me desculpe. Aqui, a doa quem doer, né? Doa quem doer. Eu sempre digo aqui no programa o seguinte, ele como um pai de família, deve ter filhos adultos já, médico de carreira, ele na vida dele não precisa se submeter a isso. Ele ganha mais no consultório, o Cabeto, ele é um cidadão que ele tem uma vida profissional de tanto sucesso, mas eu vou fazer uma defesa que você vai entender perfeitamente o que eu estou querendo dizer. A minha principal crítica da saúde e de desvio, de desvio aqui que eu vi, que chamou a atenção da população, foi literalmente esse hospital de campanha, que não tem nada a ver com o Cabeto. E eu fui lá perguntar, mas não tem nada a ver, porque foi prefeitura municipal. A saúde aqui, ela é municipalizada. A verba vem direto para Fortaleza, não passa para o governo do estado, para o SUS. Então, esse é o sistema SUS. Então, esse hospital de campanha que foi a verdadeira, meu Deus, o escândalo que eu vejo as pessoas atrás de caçar o Bolsonaro por uma presunção. Aí é que os respiradores foram comprados, o pagamento foi efetuado, os respiradores não chegaram até agora e as pessoas fazendo cara de paisagem. Por que eu falo isso? Para de paisagem, literalmente. Cabeto, tem que entender que não é nada pessoal, mas eu fico impressionado, porque os valores, os meus valores, não vai ser nenhum político que vai me dizer assim, não, você faça isso que você, sei lá por quais motivos, os meus valores são meus valores. Eu iria assumir uma secretaria? Sim, de acordo com o que eu penso com os meus valores. Então, o que me impressiona muito é o médico de carreira, como esse, se envolver em uma coisa tão suja. Ele nem precisa. Tão suja dessa. Ele nem precisa. Na realidade, ele não tem necessidade financeira para isso. É um médico, um cardiologista. Então, não dá para entender, né? De nome, de nome, mas o que é que eu defendo? Nós não podemos atribuir a loucura, a imoralidade que houve aqui no Estado do Ceará, no hospital de campanha, ao secretário Cabeto. Isso não. Como é que eu sei disso? Porque acompanhei, vejo de onde foi destinado o valor e ele nunca foi consultado se ia fazer o hospital de campanha ou não. Não, mas a senhora ficaria num carro desse, onde a senhora ocupa uma secretaria tão importante no meio de uma pandemia. É isso que eu quero dizer. Entendi. Veja bem, eu sou secretário de saúde, então eu respondo pela saúde do meu Estado. Ponto, vírgula. Tá certo? Mas não responde. Aí eu não sou nem consultado. O que que é isso? Mas Marciano, ela tem uma questão. Ela tem uma questão. Ele não foi consultado nem para abrir. Fazendo o que lá? É isso que eu te disse. Ele não foi consultado nem para abrir, nem para fechar. A opção dele foi abrir mais hospitais, os que já comprou o Leonardo da Vinci, aumentou os leitos, aonde já estavam. Porque eu vou explicar para vocês aqui bem direitinho. Não adianta a gente achar que é secretário A, que é Bolsonaro A, que é ministro C que está matando as pessoas. Quem matou foi a Covid. Aí a gestão do dinheiro... Isso é outra coisa. É outra coisa. É a gestão do dinheiro. Eu sou contra essa palhaçada. Aí o genocida... Ah, então, lá nos Estados Unidos não tinha genocida, não. Na China não teve genocida. Na Espanha. Na Itália não teve genocida. Só tem genocida aqui no Brasil. Então, é a gestão do dinheiro público. Eu deixo sempre claro. Aqui, o maior escândalo de corrupção foi e ainda é o hospital de campanha que não foi esclarecido. Sim, mas ele é secretário. Eu, no lugar dele como secretário, o doutor Edmar esteve aqui. Nós entrevistamos o doutor Edmar, que foi ex-presidente do sindicato, médico também. Pessoa corretíssima, dermatologista. Muito, eu achei ele muito coerente na posição dele e tal. O que eu imagino é o seguinte. Eu, eu, o Carlos Marcelo, como secretário, num desmando desse, eu iria em público e ia dizer assim, estou entregando a secretaria porque não participo, porque ele não é um cara ignorante, não é nem um idiota, nem um leigo. Agora, doutora Silvana, não é ele que é assim, não é ele. Mas, antes disso, antes disso, eu preciso aqui... Aí vocês entenderam que é municipalizado, não passa a ver. É, 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 é só parte da prefeitura. Mas ele poderia se manifestar, ponto. Agora, antes disso, nós vamos chamar agora aqui a manteiga Tainá, Marcio. A melhor manteiga que há, não esqueça, hein? É. E é gostosa. Hoje, nós vamos falar de uma revolução de mercado. Do mercado da manteiga. Por incrível que pareça, eu nunca imaginava eu apresentando uma manteiga diferenciada. Mas eu estou apresentando esse produto pela sua diferença, pelo seu diferencial. É a única manteiga no Brasil, na América Latina, de origem vegetal e não animal. Eu trago aqui a doutora Gabriela Ribeiro, a nutricionista, para explicar para a gente um pouquinho mais das propriedades e para ter ômega 3. Me explica tudo aí sobre a manteiga, doutora. É uma manteiga proveniente da polpa do fruto da palma, da palmeira. E ela é rica em ômegas 3 e 6. Essa manteiga também, ela é rica em algumas vitaminas. Entre elas estão a vitamina D e a vitamina E, que são vitaminas antioxidantes que ajudam a prevenir doenças crônicas. A manteiga tainá, ela tem uma propriedade muito particular, que ela não é passada pelo processamento artificial. Ou seja, ela não oxida tão rápido em temperatura ambiente. Ou seja, então ela pode ficar fora da geladeira. Você vai falar que ela pode ficar um ano armazenada fora da geladeira, sem alteração nenhuma. Isso, porque ela não é sensível à oxidação ao ar. Eu diria que a manteiga tainá é um suplemento alimentar que você vai colocar no seu café da manhã. Sim, podemos dizer isso. Ela é livre de gorduras trans, de colesterol, de lactose. É essencial para veganos, vegetarianos, intolerantes à lactose, pessoas que têm alergia comumente. Então, realmente é um produto muito bom para esse público, que além de tudo é uma manteiga muito saborosa. Então nós estamos falando de uma manteiga vegana. Sim. É isso? Sim. Então não percam. Agora a próxima oportunidade já está em todas as redes do supermercado. Vocês chegam lá e procuram. A manteiga tainá. Você vai trazer para a sua mesa nutrição adequada, de origem vegetal. Fique ligado. Manteiga é? Tainá. É isso aí, tainá. Então voltando aqui, a manteiga tainá, a melhor manteiga que você vai falar. Marcelo, deixa eu falar de algo concreto aqui. Eu entendo perfeitamente, doutora Silvana, que essa, perdão da palavra, palhaçada foi da prefeitura sob o comando do então prefeito Roberto Claudio. Pagar milhões em uma licitação, que licitação você paga depois, não é antes. De que o Ministério Público pagou 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 antes. Mas vamos aqui para a questão estadual. Porque aí não é só presunção. Porque o que é que está acontecendo? O Ministério Público literalmente enterrou essa investigação. Só que o dinheiro. Eu quero saber se vão enterrar também para o governo federal. Porque aqui foi licitado, a empresa de fato não existia, não era respirador que ela vendia. Era uma empresa que vendia clipes para escritório, papel, caneta, material de escritório. E você vai engolir uma história dessa aonde? Aí o Ministério Público engoliu. Que isso, infelizmente, eu gosto que vá lá, que deixe aqui, pode vir atrás de mim. Que eu peço esclarecimento também, é a liberdade que a deputada tem, a minha visão, é a minha análise do que está acontecendo de forma justa, de forma lícita. Aqueles respiradores jamais chegaram. Eles foram pagos. Ah, mas o dinheiro foi devolvido. E nem a CPI foi aberta, né? Não, foi devolvido quase 5 milhões. E nem a CPI foi aberta. Eu queria saber também por que a Scooter e a Corriê estão lá no estacionamento do aeroporto. O que tem a ver isso? E ninguém, e ninguém, todo o programa, a gente bate aqui sobre isso. E o que é que vai no Corriê, eu escuta, pelo amor de Deus. E a CPI que não aconteceu, porque havia um coro mínimo, né? Para abrir e não chegaram lá, né? É, porque tem que explicar o que é isso em CPI também. Por exemplo, a CPI não é só a deputada Silvana querer uma CPI. Eu de forma isolada. Você tem que ter o número mínimo, se não me engano, de um terço. Um terço. Um terço do parlamento. Então, não é só assim. Se o governo tem uma grande base, aqui o governador Camilo Santana tem uma base muito larga. De oposição tem erro, tem, acho que você conta nos dedos, uns sete. No máximo, com muita vontade de fazer sete. E também na Câmara dos Vereadores a coisa é ruim. Sete dentro de 48, se não me engano. Na Câmara, eu acho que tem oito. Na Câmara, se eu não me engano, são oito pessoas. Eram sete, agora são oito. Porque votaram sete, né? Mas, Maciélio... Não vai passar nunca uma CPI de respirador. Vai não. Nunca. Só que a população, ela tem que ter esse entendimento, essa sensibilidade. Para ver quem vai para o pedinho lá. Não! Isso já ganha. Agora, Maciélio, uma coisa que eu acho muito interessante que o Maciélio falou sobre o Cabeto é a questão da narrativa. Sim. Porque várias entrevistas do governador e do prefeito, do atual prefeito e do prefeito anterior, sempre que o Cabeto estava lá do lado. E a narrativa sempre foi a mesma. E um passava para o outro a bola, sempre com a mesma, sustentando a mesma narrativa em relação aos hospitais de campanha, a tudo que foi feito. Sabe por quê, Maciélio? Porque a legislação determina que quem tem autoridade na questão de decreto sanitário não é o governador, não é o prefeito, é o secretário de saúde. Então, é nesse ponto que eu quero dizer. É exatamente isso. É aí que eu quero saber, doutora, por que o Cabeto segurou essa onda aí. Mas deixa eu lhe dizer o que eu acho mais... Doutora, eu sou uma secretaria, onde eu já fiz parte da política no estado de São Paulo e tal, e eu sempre dizia o seguinte, minhas regras, minhas ordens, senão eu não quero. Tá certo. Tá certo? É justo. Sempre dentro de uma ética, obviamente dentro de uma ética, não como ditador. Quando eu coloco desta forma, não é querendo ser o ditador. Eu sempre fui um cara que ouviu opiniões, aceito opiniões, mas o que eu não consigo entender é como a própria narrativa da doutora. Um cara financeiramente, deve ter uma família, se envolver numa canalice dessa, aquela cara de pau dele lá. Não chegou na pandemia, no auge da pandemia, nós tivemos médicos aqui que disseram o seguinte, aqui no nosso programa, nós não recebemos da Secretaria de Saúde máscaras, nós não temos aquele... EPIs, EPIs. Nós não temos luvas. Maciélio. Aí, como... Falta oxigênio. Exato. Como é que um secretário de saúde vai querer justificar falta de luvas? Maciélio. Nós tivemos... Falta de oxigênio. Mas, doutor, a culpa é do Bolsonaro, não é? Isso aí? Tudo. Eles dizem que tudo é o Bolsonaro. Quando nós tivemos a Copa do Mundo, o governo estadual foi uníssono. Vamos construir estádios. Na época, o governo federal também, do PT, vamos construir estádios. Quando aqui no Ceará, pessoas foram questionar, até o Ciro Gomes... O Lula disse que não precisava de hospitais, precisava de estádios. Sobre a questão de hospitais. Doutor, nós precisamos de hospitais. Nós precisamos de estádio, não. Aí ele foi ignorante e deixou aquela mulher falando só. Aí chegamos nessa pandemia. Cadê o mesmo afinco para receber uma Copa do Mundo e fazer esses elefantes brancos que tem aí, como a Areninha, como o Novo Castelão? Elefantes brancos que demandam milhões por ano para ser mantido sem uso. E que foi e não foi e incendeu, né? Cadê que tem o legado da pandemia? Por que nós não temos um hospital estadual e um hospital, pelo menos um, hospital municipal e um estadual construído do zero com esse recurso? A única coisa que o governo do estado do Ceará fez... Aí o secretário poderia fazer... Pera, pera. Comprar isso. Pera, uma série. A única coisa que o governo do estado fez foi comprar o Da Vinci. Mais nada. Nós fizemos uma campanha no começo, quando eu digo nós, não foi aqui no programa. Eu e outras pessoas comprometidas com a população cearense, principalmente fortalezense também, nós fizemos uma campanha para que o governo do estado do Ceará ou a prefeitura alugasse a um preço ínfimo que seria o hospital pronto-socorro dos acidentados de Antônio Salles. Quando a campanha ganhou o corpo na internet, sabe o que o governador do estado fez? Mandou aprender a fazer um inventário dos equipamentos que tinha dentro do hospital pronto-socorro dos acidentados, que tinha sem leites, pronto para uso, precisando de pouca coisa para funcionar. Mandou fazer um inventário por causa de desculpa de que iria pegar aquelas coisas para levar para o Leonardo da Vinci. O que é que justifica isso? Ninguém entende. Não poderia ser mais um no local? Nós não temos um legado. Era para ter sido construído, Márcio, um hospital do zero, com esse dinheiro que foi gasto, que ia ficar um legado do coronavírus aí para outras doenças. Meu amigo, com o dinheiro que veio, um hospital é pouco. Com o dinheiro que veio, dava para fazer várias unidades. Mas eu queria só... Mas já misémos essa conta. O hospital custou quanto na época? 170 milhões. Aí gastaram o JF. Para pouquíssimos pacientes. Mas vamos lá para frente, doutora. Quais são os projetos novos que a doutora está se empenhando agora na Assembleia Legislativa? O projeto mais recente, que na realidade é um sonho como médica, eu tenho 28 anos de exercício legal da medicina. A senhora atua? Da medicina. Então, é uma coisa... Eu digo, eu estou deputada, mas sou médica. Claro. Então, o sonho para mim é um hospital para cuidados paliativos. Por que um hospital de cuidados paliativos? Um hospital que você possa se visitar hoje a Santa Casa de Misericórdia, que tem muitos pacientes de câncer, pacientes crônicos, mas tem também aqueles pacientes, inclusive no hospital das clínicas, que são sequelados de AVC, que tem um AVC, mas que já tratou aquela primeira crise do AVC e poderia, não pode ir para casa porque a família não tem condição, mas precisava estar internado só para fazer uma hidratação, fazer uma alimentação, para colocar uma sonda naso enteral, ensinar a família a lidar com o paciente crônico, o paciente crônico. Doutora Silvana, eu preciso interrompê-la. Ah, claro. Porque nós vamos, no segundo bloco, nós vamos encerrar com a loja Xenon e LEDs, que vai até a sua casa. Agora nós vamos falar de uma loja diferenciada. É isso. Aquela loja que vai até você. Você vai ligar e ela vai até a sua casa. Nós vamos falar de Xenon e LEDs. A sua loja tem qualquer tipo de acessórios. Qualquer acessório, partiu do LED, Xenon, a multimídia, alto-falantes automotivos de porta, o que você precisar para o seu carro. Ah, você está a som também. Som também. Tudo em acessórios. Isso filme também ou não? Isso filme também. Isso filme. Explica para a gente aqui, Marcelo, essas lâmpadas como funcionam, como é que é o sistema de uma promoção. Essa daqui é o sistema Ultra LED. Ela tem uma alta durabilidade, um foco inquestionável. Você que tem aquela luz amarela que já há bastante tempo está ruim, não está iluminando bem a sua estrada. Aqui, a Ultra LED consome menos que a luz amarela e você vai ter uma ótima visibilidade na estrada. E aqui, o que nós temos aqui, Marcelo? Vai falando aí, Marcelo. A gente usa o alto rádio, certo? Que hoje em dia ninguém usa mais CD, caboço para CD. Hoje em dia quer o pendrive, bluetooth, auxiliar e cartão de memória. E, Marcelo, vamos falar agora da promoção. Qual é a promoção que nós temos lá? Pronto. A Ultra LED, a gente está fazendo a promoção seguinte. Até o mês passado ela está vindo um preço muito alto, só que a gente conseguiu um preço razoável, certo? Ela é de R$200,00, a gente está fazendo ela a R$150,00 e você ainda ganha um par de brinde de meia luz. Então, liga agora. Liga agora, não percam a oportunidade de receber o orçamento via WhatsApp e comparar com as outras lojas. E se você tiver um orçamento maior do que ele passou para você, é só... Marcelo, eu tenho um orçamento aqui para confrontar contigo. Vocês mandam lá o orçamento, ele vai fazer o quê? Cobrir a proposta. Então, é só ligar, né? Só ligar. Xenon LED, Xenon e LED, é só ligar todos os tipos de acessórios. Então, não percam, hein? Xenon. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então, você precisa conhecer a Mansão Maciere. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui, nessa linda e grande mansão, são apenas seis suítes. Isso mesmo que você ouviu, seis suítes. Você vai se hospedar numa mansão como essa e vai se sentir praticamente na sua casa. Então, vamos juntos conhecer um pouco mais da Mansão Maciere. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou da Mansão Maciere? Eu adoro, eu vivo por aqui. Então, quer se hospedar? Arrasta pra cima. Gostou da Mansão Maciere? 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 Obrigado.